Olá meus amigos do YouTube, tudo bem? Estou de volta aqui no meu sistema de criação de peixe em caixa d'água, estou fazendo esse vídeo para vocês verem aí como está meu sistema na parte interna dele tá? Então aqui vocês vão ver aqui meus baixinhos agora, tá certo? Dá uma olhadinha aí, vocês vão encontrar a minha caixa d'água agora limpinha, né? A água aqui ó, clarinha, tá certo? Você percebe aí que não tem canos no meio, tá? Praticamente não tem cano dentro da caixa, tá? Então esse meu sistema aí, eu procuro deixar a caixa 100% livre para os peixes, né? Você percebe aí que é totalmente livre, ali ó, vejam vocês ali, tá? Minha oxigenação, né? da minha caixa, e a caixa aqui rodando aí, ó, tudo direitinho, conforme vocês já viram aí muitas vezes Então pessoal, essa aqui é uma caixa minha, a água tá branquinha, tá certo? Como vocês podem ver aí, comprovar, tá? Olha aí ó, acho que não tem nenhuma dúvida, vocês percebem aqui que a caixa d'água, olha lá ó, sempre branquinha com os peixes, água calinha, né? E os peixes nadando aqui numa boa E aí, eu tinha uma outra caixa d'água, essa daqui do lado, que é, ela nunca ficava branquinha que nem a outra, né? Então aí, eu fiquei curioso, porque o sistema é o mesmo, né? Entre um com o outro, os dois são caixas, né? Você percebe aqui, porque praticamente o sistema é o mesmo Então, o que foi que eu fiz? Eu resolvi desmontar, então, todo aquele sistema Todo o sistema, pra gente descobrir aqui, pra ver onde é que estava o problema, né? Onde é que estava, o que que tinha de diferente Então, quando eu abri esse filtro, que está aqui, tirei tudo o material aqui de dentro Eu percebi que nele, tinha o colchão, tá? Um pedaço de colchão de espuma, né? Aí eu pensei, será que a diferença é esse colchão? Essa espuma de colchão? Aí eu peguei e tirei fora, né? Tirei fora, deixei mais uma semana, sem a espuma do colchão E a água começou a ficar suja, certo? Então, de branquinha que ela é, né? Aí ela começou, então, a ficar curva novamente, né? Aí que foi que eu fiz? Eu coloquei de volta a espuma do colchão Quando eu coloquei de volta, a água voltou a ficar clarinha, né? Eu tenho um colchão velho aqui na minha casa E aí, ó, desse colchão que está aqui, um pedaço de colchão que eu não usava mais Eu dividi em dois, né? Aqui, ó, a espuma do colchão, tirei mais uma nessa largura aqui, ó Que vocês estão vendo aqui Medi aqui o tamanho certo E coloquei aqui no meio, então, a outra metade desse colchão aqui, né? Então, a minha técnica que eu usei, então, foi Eu mostrei para todos vocês aí Foi a espuma do colchão Eu mostrei para todos vocês